E aí galera, tudo certinho com todos vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de vídeos America Uncut, com os Estados Unidos como ele é de verdade e espero que vocês tenham uma boa visão Daí onde eu estou fazendo o vídeo, é um formato novo, uma posição nova, primeira vez que eu estou usando o telefone nesse suporte E nessa posição e espero que fique bom para vocês, espero que vocês curtam Por que eu estou fazendo vídeo no carro galera? Vou explicar rapidinho só para vocês saberem Esse vídeo é sobre inglês, nós vamos fazer a nossa classe de inglês, nós vamos tirar a dúvida de inglês hoje Mas eu só estou explicando por que eu estou fazendo no carro, porque eu estou sem tempo galera Realmente eu estou sem tempo esses dias todos, esses últimos dois meses como vocês já sabem Então a única maneira de fazer esse vídeo que eu encontrei é de fazer on the go Já aprendam essa palavra hoje, on the go On the go é a caminho, eu aprendo, eu faço as coisas no caminho, durante o caminho, durante o percurso Isso é muito usado aqui nos Estados Unidos, on the go Então já fica essa dica aí, tá bom? Então vamos lá galera Vocês que estão acompanhando nossos vídeos de inglês, sabem, muitos de vocês sabem que nós paramos na parte onde eu deixei como dever de casa para vocês estudarem Como, licença, desculpa, como pedir informações, se você estiver perdido nos Estados Unidos Se você está viajando, está passeando por aqui, se você estiver perdido, como você faz para pedir informações nos Estados Unidos Então, isso é para o nível básico, nível iniciante E ninguém aprende inglês do dia para o outro e não é com um vídeo só no Youtube que a pessoa vai aprender Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo nosso, vai lá na nossa playlist, na nossa lista de reproduções E veja os vídeos anteriores que nós já começamos a transmitir, que nós já publicamos E acompanhe, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos futuros também, tá? Para você não ficar por fora Para você poder estar sempre atualizado E você poder seguir o mesmo ritmo de todos que já estão estudando Então, vamos lá Se você está perdido nos Estados Unidos Uma dica bem simples, uma maneira bem simples de você lembrar das palavras que você vai ter que falar para pedir informações Você vai ter que falar no caso, em português, você falaria no caso assim Eu estou perdido, né? Eu não sou daqui, eu estou perdido E eu preciso saber como eu faço para chegar em tal lugar Aí você diz o nome do lugar Ou você fala, já direto, para ficar mais fácil ainda Para você ter menos trabalho e ter que falar menos Você vai falar, você pode falar o seguinte Você pode me dizer como eu posso chegar em tal lugar? Vai ficar bem curto Você pode me dizer como eu faço para chegar em tal lugar? Essa vai ser a frase que nós vamos estar aprendendo hoje Em inglês Caso você esteja perdido aqui nos Estados Unidos E estudem, galera Para você também saber a resposta da pessoa Que às vezes a pessoa vai te responder, vai conversar com você E você, por ter decorado a frase para pedir ajuda Você vai acabar não entendendo o que a pessoa vai estar te falando na resposta Então aprendam, tá? Estudam, aprendam Aprendam a ouvir muito para você saber a resposta que a pessoa vai te dar também Mas você falaria mais ou menos assim Lembre-se, galera Também, um detalhe muito importante também Quando você estiver nos Estados Unidos Se você for conversar com alguém Lembre-se sempre Quando você for se direcionar à pessoa Quando você for se aproximar da pessoa para conversar com ela Lembre-se sempre de pedir com licença Aqui as pessoas são muito educadas, tá? A cultura americana sempre é muita educação Você sempre vai dizer Excuse me Quando você for se dirigir à pessoa A primeira palavra que você usa é Excuse me Tá? Isso dá um nível de educação muito alto Nas pessoas As pessoas vão ver que você tem um nível de educação muito alto Então você vai dizer Excuse me I'm lost Can you tell me How do I get to Aí você fala o nome do lugar Se for uma estação de trem Você vai falar To the train station Se for um táxi Você vai dizer To the taxi Ou cab Tá? Táxi também já é chamado de cab C-A-B Como cabine Tá? Então você vai dizer Você vai dizer assim, galera Excuse me Can you tell me How do I get to the train station Or taxi Ou cab Ou seja lá onde você estiver pretendendo ir Pratique sempre as palavras do lugar que você está indo Para você saber falar Pedir informações, tá bom? Então, lembre-se sempre que você vai estar dizendo Can you tell me Porque é uma pergunta Toda pergunta, galera O verbo vem primeiro de tudo, tá? O verbo, nesse caso, poder Você pode me dizer Vem primeiro Can you tell me Tá? Você pode me dizer Tal assim, assim Então, lembre-se sempre disso Can you tell me Só que não vou falar com essa entonação Eu estou falando devagar para vocês entenderem Entendeu? Can you tell me How do I get to the train station Falando bem devagar Mas se for falar num tom normal Na velocidade normal Você vai falar Can you tell me How do I get to a train station Can you tell me How do I get to a taxi Can you tell me How do I get to this hotel Como eu cheguei a esse hotel Então É uma Eu não sou professor, galera Vocês sabem Eu já falei várias vezes Não sou professor de inglês Não sou professor de nada Eu sou apenas um entusiasta do idioma E eu não estou dando aula Não dou aula para vocês, tá? Isso é apenas dicas Eu tiro dúvidas e dou dicas Do dia a dia úteis Para você que precisa aprender inglês Tá certo? Eu não uso muita teoria Muita termos gramaticais Eu não uso essas coisas didáticas, tá? Eu ensino o que eu sei do dia a dia na prática A melhor maneira de você aprender inglês É na prática É praticando, tá? Então a melhor maneira de eu poder ensinar para vocês É na prática e no dia a dia Tá certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com a gente E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Se gostaram Por favor Se inscrevam aqui em cima, tá? Curtem nossos vídeos positivamente, tá? Divulguem nas suas redes sociais Favoritem para poder Nossos vídeos ficarem conhecidos E vocês poderem Ter sempre material de qualidade Enquanto o nosso canal estiver sendo Bem divulgado por vocês, galera Quando o nosso canal estiver crescendo Melhor chance vocês têm de ter material com mais qualidade Com mais frequência E sempre melhorando Sempre improving Improving em inglês é sempre melhorando Sempre crescendo Sempre aperfeiçoando Tá bom? Valeu, galera Obrigado por vocês assistirem nossos vídeos Pelo apoio que vocês têm nos dado E até o nosso próximo vídeo de inglês Abraço! E até o nosso próximo vídeo de inglês E até o próximo vídeo de inglês E até o próximo vídeo de inglês